Música E aí nobres espectadores do canal Central, aqui é bem-vindos a mais um vídeo resenha aqui do canal Eu me chamo Fernando e eu vou abordar dois materiais com vocês Começando pela publicação independente Heldeng Tem uma capa bem bacana, olha só Com bom acabamento gráfico, formato um pouco menor do que o americano Que tem os roteiros do Ayrton Marinho e desenhos do Samuel Sajo Publicação que conta com capa cartonada Tem papel couché de alta gramatura Cerca de 24 páginas, preto e branco E eu vou deixar na descrição o link para quem quiser adquirir essa publicação Trata-se de uma publicação do gênero terror trash com pitadas de humor negro Rock'n'roll, caminhoneiros, youtuber Tudo isso dentro dessa publicação que segue com a seguinte sinopse Nós temos uma banda que quer ser alçada ao sucesso Ter fama, dinheiro e para isso ela faz um pacto com o demônio goético que é o Andúcias Então esse lance de fazer pacto com os demônios nunca dá certo E a gente vai ver as consequências do pacto que essa banda fez com esse demônio A arte do Daniel Sajo é muito boa, ele tem um estilo estilizado Ele consegue dosar muito bem o jogo de luz e sombra A narrativa dele é bem interessante Principalmente quando se trata de partes bizarras dessa HQ Em suma galera, nós temos uma publicação aqui curtinha, não posso falar muito Senão obviamente eu vou acabar soltando spoilers Mas ela merece aí uma nota entre 7,5 e nota 8 Eu vou deixar o link na descrição The Walking Dead volume 20 Guerra Total parte 1 Publicação da editora Panini Comics Que retomou essa série aqui no Brasil Os direitos pertenciam à editora HQM Então a editora Panini está lançando desde as primeiras edições Como também da onde a editora HQM parou Os primeiros volumes, acho que o 2 e o 3 tiveram diversos problemas de revisão Problemas grotescos mesmo A edição não é barata para a Panini simplesmente não ter uma revisão decente Felizmente eu estou acompanhando somente da onde a editora HQM parou Os volumes 19 e volume 20 não tiveram nenhum problema nesse sentido Felizmente E aqui nós temos um material que conta com o formato americano Capa cartonada Papel offset preto e branco Cerca aí de 148 páginas Ao preço de R$36,90 Mas dá para você achar com desconto Eu vou deixar o link na descrição Esse volume aqui compila as edições De The Walking Dead 115 a 120 Como vocês viram, nós temos a Guerra Total parte 1 O volume 21 vai trazer a Guerra Total parte 2 E basicamente nesse volume aqui O Rick junto com a sua comunidade Eles resolvem dar um ultimato no Negan É um vilão muito legal Porque a moral dele é um tanto difícil de você compreender Você não sabe em que momento ele vai ser violento Em que momento ele vai reconhecer que ele está errado Ou que ele vai proteger até mesmo Alguém que agrediu ele É um cara que no final das contas acaba sendo uma incógnita E isso é muito interessante na condução do roteiro Feitas pelo Robert Kirkman Obrigado Tiago do Comunizone Quem viu o vídeo dele vai entender E conta com o desenho do Charlie Adelaide Galera, olha só O Rick está numa situação realmente muito complicada Porque todo mundo tem ele como um líder Então ele precisa tomar decisões muito difíceis E o lance é Se eles baixarem a cabeça para o Negan Os caras vão se tornar basicamente escravos Porque eles têm que dar ali uma espécie de tributo Toda vez tem que dar tributo para a gangue ali do Negan A comunidade que ele lidera Só que eles não querem viver esse tipo de vida Então você vai colocar outras pessoas Para serem sacrificadas Para atingir um objetivo maior Então nesse volume aqui Nós temos aquela tensão absurda Você não sabe quem vai sobreviver Quem vai morrer Afinal tem vários personagens que você acaba Criando um certo carisma Uma certa estima E você sabe como é a série The Walking Dead Quando você gosta do personagem De repente o cara morre Ah eu não acredito que esse cara morreu Então o Robert Kim consegue sempre manter essa tensão Aquela expectativa do que vai acontecer nas próximas páginas Mas basicamente nesse volume aqui Nós temos essa construção de história Envolvendo decisões difíceis do Rick Em combater o Negan E é um combate ensandecido Tanto que vai ser dividido aí Em dois volumes São praticamente doze edições Para tentar resolver esse caso aí Da comunidade do Negan Contra a comunidade do Rick E outras que às vezes ficam ali Meio atuando como suíça Toda isentona e tal Mas elas tem que tomar um partido Ao final das contas A série continua espetacular A narrativa do Charlie Adelard É simplesmente foda Ele consegue colocar expressões No rosto dos personagens Que mesmo sem texto Você percebe Ou a preocupação Ou a tristeza Ou a raiva As cenas com os zumbis São simplesmente espetaculares As mortes Tudo é muito bem feito Pelo desenhista Em suma galera Nós temos uma publicação aqui Que é consideravelmente acima da média Eu dou uma nota entre 9 e 9,5 Publicação foda Que eu considero já um clássico dos quadrinhos Então é isso aí galera Se vocês curtiram esse vídeo Não esqueça de dar o seu like Compartilhar E ficamos até a próxima Fui E ficamos até a próxima